Olá, muito boa tarde! O Globo Esportes Pernambuco tá na área e a fase final do Campeonato Pernambucano começou com o clássico das multidões, hein? O Santa Cruz recebeu o esporte e o Leão não precisou de muita coisa pra vencer bem, hein? Três chutes, três gols. Confere aí! Recepção calorosa para os donos da casa. Lá dentro, os visitantes chegavam para uma bonita festa. E quando a lua apareceu, era a hora de mais um clássico das multidões. O clássico sempre motiva, né? Porque envolvimento, a história de duas equipes, duas torcidas. Eu gosto de clássico, eu gosto de jogo pesado, eu jogo de jogo valendo, eu jogo de jogo que não tem favorito. Mais de 24 mil tricolores e rubro-negros com uma enorme expectativa. Mas sem muito o que vibrar no primeiro tempo. Que teve um festival de faltas. Faldson, na única chance que apareceu, despeio. O que mais chamou a atenção nos 45 minutos iniciais foi a confusão entre Alex Silva e Betinho. Betinho, ó, que tá se estranhando com Alex Silva. O jogo tem que se ganhar ali na dedicação e na raça. Agora ele vai ficar tentando cavar um pênalti que não foi, é muito feio isso. A gente acabou se enroscando ali, ele veio falar um bocado de bobagem, mas vamos ver no final do jogo. E Betinho teve chances de mudar a história do jogo. Mas mandou por cima e parou em Magrão. Do outro lado, a vida de Bruno até então tava tranquilinha. Até então. Pênalti pro esporte. Pênalti de Bilão pra cima de Regis. O primeiro chute do esporte na partida só veio aos 16 minutos. Do segundo tempo. Ele vai pra cobrança, Danilo bateu. O suficiente para fazer a torcida feliz. Pausa na festa para mostrar que Joelinton e Alemão fizeram feio. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não perdoou. Vermelho para os dois. Voltando para o jogo, no segundo chute a gol. Elber tem a possibilidade de aumentar, Elber! Gol! Gol! E no finalzinho, a partir daquele toque de bola para lá e para cá, veio a terceira finalização do time na partida. E o terceiro gol. Tocou pro meio, tá livre! Gol! Elber, de novo. Desde que eu cheguei aqui, já sabia dessa rivalidade que é enorme. Duas grandes torcidas, dois grandes clubes. Eu acho que nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu poderia fazer dois gols hoje. Um início com sensações diferentes. É um jogo que foi atípico, mas a gente tem que ter cabeça no lugar. Acho que é o início de um trabalho e o trabalho está sendo muito bem feito. 100% de aproveitamento, três chutes, três gols. Espero que a gente possa manter essa média aí. Todo mundo está e parabéns para o início do campeonato.